Vamos ao pulo da atenção. Foi dada a partida para o quinto par do programa, avança lá por fora Extreme Honey, tenta a primeira colocação, ali por dentro dominou a Zara Ligeira, livrou cabeça e pescoço de vantagem, vai avançando ali o competidor New Academy com Force of Fun lá por fora. Final do prolongamento, vão se aproximando da reta, a ponteira é a Zara Ligeira, contorna a curva de chegada, entram pela reta final, Zara Ligeira tem a ponta um corpo inteiro, Force of Fun avança por fora, em terceiro Extreme Honey, Los Mares em quarto, lá por dentro New Academy em quinto, passaram pelos 400, a ponteira é a Zara Ligeira, só na boca, mantém um corpo inteiro de vantagem, Force of Fun tenta descontar por fora, passaram pelos 300, a ponteira é a Zara Ligeira, mantém um corpo e meio, dois de vantagem, número 7 por fora, Force of Fun, pegado duro de canhota, tenta avançar por fora, e a Zara Ligeira se defende, mantém dois e três corpos de vantagem, Force of Fun em segundo, é vitória para o estúdio Beto e Fafá na ponta, Zara Ligeira cruza uma faixa final, Zara Ligeira, Force of Fun, Los Mares, depois cá fora, Burning Love e até as demais, vamos aguardar o placar.